Little Angel em português Ai, ai, ai Tirando as rodinhas Ai, 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 ai Vamos lá, chegou o dia De pedalar sozinho Pai, eu tô com medo, eu não tô fruto Eu, eu não quero cair Tá tudo bem, se segure bem Capacete, pode ir Lá vou eu, chegou o dia De pedalar sozinho Não se preocupe, Jack, eu te seguro Acho que não, pai É, isso aí Lá vai você de capacete Vai dar tudo bem Mãe, que medo, eu não tô pronto não Eu não sei pedalar Fique firme no banco, nos pedais também Esquerda, direita, tá tudo bem Lá vou eu, sentei direitinho Na minha bicicleta Lá vamos nós Chegou o dia De aprender a pedalar Eu não sei o que fazer Não consigo andar Levante os pés Esquerda, direita Esquerda, direita Vamos nessa Lá vou eu Consegui, pai Já sei pedalar Consegui Consegui Jack, cuidado Lá na frente Lá na frente Tem mais gente O que eu vou fazer Não me assusto Fico calmo Vai dar tudo certo Equilibrando Olho pra frente Esquerda, direita Na bicicleta Lá vamos nós Pela rua Passeando juntos Vamos nos divertir Lá vamos nós Subir a ladeira Com minha família Sobe e desce Em todo lugar Espere e você verá Esquerda sim Direita sim Sobe, desce Segure-se bem Muito bom, Jack Foi muito bem Já sabe pedalar Puxa a vida Jack, você conseguiu Jack Meu campeão Parabéns, filho Venham, crianças Vamos preparar A festa do Jack Êêê! Festa do dinossauro! Será de dinossauros o tema dessa festa? Com nossas fantasias vamos poder brincar a beça Primeiro coloco a máscara, depois a cauda e a pata Então rosto alto e bato forte com o pé Você me assustou, Bebedino! Venha me ajudar a decorar o bolo Com olhos e dentinhos, tá ficando pronto Um bolo de dinossauro pra mim e pra você E ficará perfeito com o Dino Bebê Ah! Me assustou de novo! Vamos decorar o jardim e o quintal Com muitos balões deixando tudo bem legal E agora é a vez de um grande ovo de Dino Que vai bem lá no alto com surpresas pros amigos Eu acho que alguém está sem fantasia Bingo! Ele vai ficar muito legal de dinossauro Rápido peguem o bingo Ele foi bem pra lá E uma roupa de Dino nós vamos colocar Olhem só, crianças, quem se escondeu ali E já botou a roupa pra se divertir Ele só precisa da máscara Sim! Porque a calda ele já tem! Eu sou um T-Rex! Também somos dinossauros! Somos uma família de dinos bem contentes Balançando as caudas e mostrando os dentes Nós somos bem fortes marchando pelo chão E gostamos de festa com muita diversão Oh! Chegaram! Eba! Ai, nossa! Que cansaço! Mãe! Não se preocupe! Você quer descansar enquanto nós cuidamos do Joãozinho? Bem-vindo ao nosso show Jack e Jill e você na plateia Dois bichinhos tão serelepis Numa história com marionetes Alô! Vamos inventar outra coisa! Joãozinho, veja quantos brinquedos são tantos para aproveitar Pegue a lhama, que diversão e venha brincar com os seus irmãos! Ai, eca! Que fedor! Ele precisa trocar a fralda! Chegou a hora de se limpar Bem fresquinho vai ficar Com cheirinho bem gostosinho E depois vai poder voltar a brincar Vamos tentar outra coisa, Jack Oi, caçulinha, vem aqui Não fique assim com os seus irmãos Cosquinhas na barriga assim Eu sei que você vai morrer de rir Acho que ele está com fome Oi, caçulinha, você quer comer? A fome te deixou assim meio azedo Mas olha quanta fruta bem gostosinha Vamos comer e lamber até os dedinhos Ah, acho que ele está com frio Vem, Joãozinho, vamos te aquecer Se bater o frio, eu trago mais Blusa, touca e até cachigou O cobertor está quente como o sol Ah, também não funcionou Acho que agora ele está com calor Ei, caçulinha, se ficou com calor Alguma coisa vamos tirar Você já está se sentindo melhor Está fresquinho agora Veja só Livro, livro, hahaha Ótima ideia, Joãozinho Vamos ler um livro Joãozinho, é hora do livro Você vai ficar com soninho Que gostoso está no bercinho Enquanto a gente escapa de fininho Oi, turminha Descansar foi ótimo Já estou me sentindo melhor Quem quer ir no parque? Eu queria que fosse sempre inverno Inverno é a melhor estação Nem vem, Jack Eu não concordo com você Você lembra da última vez que fomos à praia? Gosto de calor Quando está quente lá fora É bem melhor que o frio A gente faz castelos e brinca no mar E se molha inteirinho Dá pra fazer isso quando é verão É a maior curtição se chega o verão É a maior diversão quando é verão Muito mais legal quando é verão Esse dia não foi legal Lembra quando a gente fez aquele porte na neve? Eu gosto de frio quando faz frio lá fora É tão melhor que o calor A gente faz boneco e guerra de neve Monta até um iglu Dá pra fazer isso durante o inverno Maior curtição Maior curtição durante o inverno Maior diversão quando chega o inverno Muito mais legal quando chega o inverno Guerra de bola de neve não tem graça Ah! Lembra quando a gente foi ao parque aquático? Nossa! Foi tão legal! Hahaha! Gosto de calor quando está quente lá fora É bem melhor que o frio Entrar na piscina e no toboágua Se molhar se molhar em um serinho Dá pra fazer isso quando é verão Maior curtição se chega o verão Maior diversão quando é verão Muito mais legal quando é verão Tuboágua não tem graça! Lembra quando a gente deslizou na neve? Eu gosto de frio quando faz frio lá fora É tão melhor que o calor De boia na neve descendo o morro Com roupa bem quentinha Dá pra fazer isso durante o inverno Maior curtição durante o inverno Maior diversão quando chega o inverno Muito mais legal Durante o inverno Deslizar na neve é muito perigoso Você lembra daquela vez na piscina? Hahaha! Gosto de calor quando está quente lá fora É bem melhor que o frio Brincar na piscina, pular, mergulhar E se molhar inteirinho Dá pra fazer isso quando é verão Maior curtição quando chega o verão Maior diversão quando é verão Muito mais legal durante o verão Esse dia foi chato! E a nossa aula de rock foi tão legal! Eu gosto de frio quando faz frio lá fora É tão melhor que o calor Botar os patins, jogar rock em no gelo E depois tomar chocolate Dá pra fazer isso durante o inverno Maior curtição durante o inverno Maior diversão quando chega o inverno Muito mais legal durante o inverno Verão é melhor Sem chance, você tá errada Você que está Ei, o que está acontecendo? Mãe, pai, qual estação é melhor? Verão ou inverno? As duas são maravilhosas quando se está em família Isso! Oba, oba! Balas! Estou com dor de dente, ai de mim Vá sair embora, tá doendo Meu dente tá dodói, o que vou fazer? Será que foi o doce? Dói pra valer Tá com dor de dente, que peninha Ligo pro dentista, a corinha Não tenha medo, você vai ver Dentista é legal, vai ajudar você! Está pronto, filho? Tô pronto Chegamos, Jack Oi, tudo bem, Jack? Um dentinho doendo Vai ver o dentista agora mesmo Olha o consultório, é muito legal Não fique assim, maninho, vai passar Pegue a minha mão, vou com você O dentista é legal, você vai ver Ele vai olhar esse dentinho E logo, logo vai estar bonzinho Ai, tá doendo Oi, sou o dentista, venha comigo Nada de ter medo, é divertido Sente na cadeira que é especial Todas as crianças, todas as crianças acham muito legal Agora sente aqui que eu vou olhar E abra bem a boca pra eu examinar Tá tudo bem aqui, que dentinhos limpinhos Fez um bom trabalho meu amiguinho Está pronto, amigão? Jack, suba aqui, que garoto legal Adeus pra esse dedói, tchau, tchau, tchau Abra bem a boca e mostre os dentinhos Depois que terminar tudo vai melhorar Minha dor de dente sumiu daqui Meus dentes estão na luz e eu me diverti O dentista é meu amigo, é bem legal Olha só meus dentes, nada de dodói Ah, tô vendo que sorriso lindo é de família Pra ter um sorriso lindo assim Não basta escovar pro dentista, vamos lá Escove bem os dentes pra ficar feliz Sorria para a foto e diga x Pra ter um sorriso lindo assim Não basta escovar pro dentista, vamos lá Escove bem os dentes pra ficar feliz Sorria para a foto e diga x Pirata Eu vou ser, ser, ser Vamos então brincar, carca Tem muita coisa pra ver, ver, ver Bem lá no fundo do mar, mar, mar Ah, você encontrou sua fantasia de pirata Olha Joãozinho, encontrei uns balões de água Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, ser, ser Encheram então os balões, luz, luz Pra guerra começar, sa, sa Oi pessoal, a gente pode brincar com vocês Também temos coisas de piratas Sim, claro Eba Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, ser, ser Outros piratas chegaram Então é guerra na embarca Som, som, som Ai meninos, podemos brincar com vocês Olha, temos mais balões de água Sim Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, ser, ser E encheram de água, munição, som, som Cuidado com o balão, lão, lão Ei piratas, precisam de uma ajudinha Sim Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, ser, ser Muitos piratas avançam Então é guerra na embarca Som, som, som Ei bingo, venha brincar com a gente Ah não, capitão O monstro do mar está atacando nosso navio Ah não, monstro Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, ser, ser O monstro do mar chegou Então atacando a embarca Sou, sou, sou Oi, crianças Capitão, posso participar? Sim Papai, pirata Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, ser, ser Na ilha do tesouro Atracaram então Pra explorar com a tripula São, são, são Ei piratas, acho que vocês chegaram na ilha do tesouro Sim, capitão Nós encontramos o tesouro Tesouro Uau, esse tesouro parece delicioso Obrigado, amor Mamãe, você é demais Ai,See, aqui,men Falou Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto